Oi, hoje vou falar de um tema polêmico. É importante conferir sua mixagem em mono e mixar ela inteiramente em mono? Vamos falar sobre isso? Pra começar, se você veio aqui atrás de uma única verdade sobre esse assunto, você veio errado! Gente boa, o mundo do áudio tá bem dividido entre engenheiros de áudio extremamente renomados que mixam em mono, que conferem em mono e que nunca, jamais, nem amarrados, nem sobre reza braba vão tocar no botão de converter em mono pra conferir. Então, meu papel aqui é te explicar o que é a mixagem em mono, como fazer, quais são as vantagens, quais são as desvantagens pra você tomar sua decisão se você vai utilizar essa técnica ou não, o que você faz da sua vida quando você sai desse vídeo é problema seu. Beleza, vamos lá! No canal master da sua mixagem, existe um botãozinho aqui, Output Stereo, que quando você clica, ele converte em output mono, tá bom? Vamos dar uma rápida escutada do que é a conversão para mono de uma música que está sendo mixada em estéreo. Na prática, quando a gente converte em mono, ele pega as informações dos pans da esquerda e da direita e joga tudo pro meio. Esse meio, claro, é um meio imaginário, que a gente chama de centro fantasma, porque não tem nenhum alto-falante exatamente no meio apontando pra você. É porque dois sinais idênticos com o mesmo volume, na canal da esquerda e no canal da direita, soam no centro. Beleza! Então, por que conferir em mono? Eu tenho algumas razões pra você. Primeira razão, pra conferir a fase ou polaridade dos graves. As frequências graves, quando estão com problemas de fase, ou seja, bombo e baixo e um surdo, quando estão com polaridades invertidas em relação a eles, eles podem deixar os graves da sua mixagem mais magros. Eles podem tirar a pressão da sua mixagem e conferir em mono vai juntar todos os graves no centro, que geralmente é assim que a gente mixa, né? Colocando bombo, baixo e tudo no centro, mas ele vai forçar isso caso você use algo grave paneado pra esquerda ou pra direita e você vai poder conferir se quando você colocou pra mono sua mixagem perdeu peso, perdeu força. Então, se no começo da mixagem você não conferiu se o bombo e o baixo estão fora de fase, você pode fazer isso justamente em qualquer etapa da sua mixagem apertando o botão de transformar sua mixagem em mono que tem no canal Master. Tá, mas se eu notasse que quando eu transformasse em mono os graves realmente ficassem mais magros, o que é que eu posso fazer? Bom, você poderia chegar nos canais graves, como por exemplo, um canal de baixo aqui, você pode inverter a polaridade, a fase, pra ficar uma fase invertida e fazer esses testes, ver se você conseguia resolver o problema, ou você realmente fazer um alinhamento que eu mostro como fazer no meu vídeo explicando tudo sobre fase no Reaper. Então, clica no link acima à direita que você vai ser direcionado lá e lá eu mostro técnicas realmente bem detalhadas de como a gente pode colocar tudo, alinhar tudo em fase pra não ter problema de cancelamento. Uma segunda utilidade em conferir em mono ou em mixar em mono é justamente ver se as coisas que estão paneadas, como teclado pra um lado, guitarra pro outro, se elas estão se mascarando. Vou dar o exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou solar toda essa parte harmônica aqui, picote, guitarras e violão. Vamos dar uma escutada em estéreo ainda. Esse violão aqui é estéreo, certo? Vou colocar pra mono. Estou escutando bem todos os instrumentos. Ok, tudo certo. Quando você muda pra mono e você tem dificuldade de escutar certos instrumentos que estavam paneados, portanto são mais fáceis, né? Porque um ficou só pra esquerda, ou 50% pra esquerda, 50% pra direita. Quando você paneia pra mono e nota algum mascaramento, nota que fica um pouco emboloado, muita gente abre equalizadores, por exemplo, e tenta colocar um pouco mais de agudo em um dos canais, nas guitarras que estão à esquerda. Tira um pouco de agudo, coloca um pouco de grave nos teclados pra direita, ou seja, equaliza de uma forma com que essas frequências apareçam mesmo em mono. Então, muitas pessoas que colocam pra mono, seja pra conferir ou seja pra mixar, tem essa intenção de fazer que mesmo mono, todos esses instrumentos sejam escutados. Outra coisa importante é você tem que saber ouvir em mono. O que é que isso significa? Que é impossível ter o mesmo brilho, ter a mesma sensação de alegria que uma mixagem estéreo dá pra você. O mono suga reverbs, o mono deixa mais baixo o que tá paneado em apenas um local dos pães, tudo que tá 90% pra esquerda vai ficar mais baixo, é isso que a mixagem mono faz. E você também deve, se você é um usuário dessa técnica de trabalhar com mono, você tem que colocar as referências que você escuta, as referências nacionais ou internacionais, em mono também. Você precisa saber como elas se comportam em mono pra saber o que é uma mix profissional em mono. Ela também perde brilho, a alegria de viver, ela fica um pouco mais introspectiva. Então, você precisa também colocar suas referências em mono. No fim das contas, pessoalmente, eu acho que conferir em mono não faz mal a ninguém. Eu nunca mixo em mono, eu só confiro no final. Até porque nem sempre a gente vai ter um estéreo perfeito. Mesmo quando a gente mixa em estéreo, a gente não tem como garantir que as pessoas vão escutar estéreo. O fato de você estar num celular escutando música, você pode até pensar, pô, mas meu celular é estéreo. Sim, ele é estéreo quando você tá com ele na frente do seu rosto. Aí tem ele canalzinho da direita e canalzinho da esquerda. Mas se você colocar na beira da sua louça pra você lavar a louça, num canto da sua sala, já foi embora a intenção estéreo de quem tá mixando. Essas caixinhas JBL, quando estão realmente mais distantes, um supermercado, um clube, um restaurante, ou até mesmo no carro. No carro você não tem o estéreo perfeito. Se você tá dirigindo, você tá muito mais perto do lado esquerdo da mixagem do que do lado direito. Então, já não tem esse estéreo perfeito. É por essas razões que eu não vejo mal nenhum em conferir em mono no final da sua mixagem. E quem sabe fazer um ajuste ou outro, pra até em mono ficar bacana de ser escutado. Eu queria muito ouvir o que é que vocês pensam em relação a esse tema. Vocês já conferiram em mono? Vocês mixam em mono? Vocês nunca vão tocar no botão de converter em mono? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Agradeço a todo mundo que aguentou esse vídeo até agora. Agradeço aos queridos membros que recebem todo esse conteúdo com mês de antecedência. Quer saber os benefícios de você se tornar membro do canal Hyper Brasil aqui no YouTube? É só clicar no botãozão Seja Membro em qualquer vídeo meu. Quem não tá no meu Instagram, tá marcando bobeira, porque lá tem conteúdo todos os dias, inclusive, respondendo as dúvidas de vocês. E quem gostou, curte, compartilha. Que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor doll do mundo.